Oi, eu sou a Milena da Amados Livros e hoje eu tô aqui pra fazer mais um review do nosso canal. E hoje eu escolhi um livro que eu estava há muito, 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 muito tempo querendo ler, que ele primeiro saiu pelos Nerd Books, que é a editora de livros do Jovem Nerd, acho que o pessoal não conhece o canal do YouTube do Jovem Nerd, e depois ele saiu pela Globo Livros, e eu tô falando do livro Branca dos Mortos e os Sete Zumbis e Outros Contos Marcados, do Fábio Iabu. Pela Nerd Books, ele atendia como Abufobia, que é um anagrama do próprio nome dele. E assim, acho que muita gente não sabe, mas a Nerd Books, esse não é o primeiro autor amigo do Azaghal do Jovem Nerd, que é lançado depois pela Globo Livros, se não me engano também, o Edward Spohr, o autor da Batalha do Apocalipse, agora Filhos do Éden. A Batalha do Apocalipse foi primeiro lançada com o selo Nerd Books, pelo Jovem Nerd, que juntou e investiu. Então eu sou o segundo autor nacional, que é revelado pela Nerd Books, e eu sei que são os dois primeiros de muitos, e assim eu espero. Mas vamos ao que interessa, Branca dos Mortos. Nossa, Milena, como assim? O que é isso? Branca dos Mortos e os Sete Zumbis? Olha, eu já imaginava, pelo que eu tinha no sinopse, que era, digamos assim, uma releitura de Branca de Neve e os Sete Anões, só que numa pegada um pouco mais macabra. A surpresa deliciosa é que não é apenas Branca de Neve que deu a nova releitura, mas Joia Maria, Cinderela, Rapunzel, entre tantos outros. Até a Bela Dormecida tem o seu, né, digamos assim, o conto original, mas você saca que é dela que se trata. Gente, muito, 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 muito bom. Pense, eu comecei a ler o primeiro conto, que é o Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, e fiquei tipo, ó, ó, é muito legal. Completamente diferente de qualquer outro conto que eu tinha lido. Muito legal mesmo. E a minha melhor surpresa, quando eu passei pro conto seguinte, foi perceber que existe uma pequena ligação. Digamos assim, os personagens são meio que os mesmos. Você vai ver personagens de um conto, no próximo conto você vai acabar conhecendo uma história de alguns personagens, digamos assim, por exemplo, você vai identificar quem é a bruxa que aparece em Branca dos Mortos, quem é a mulher de branco que vai aparecer em Samara Puzel. É, exatamente, Samara Puzel. Conto da Rapunzel não é Rapunzel, é Samara Puzel. Acho que todo mundo já assistiu o chamado que tem a personagem, né, filme de terror, que tem a Samara, a menininha do poço, do cabelo negro. Pois é, ele faz uma mistura muito legal entre Samara e Rapunzel. Logo, o nome do conto é Samara Puzel. Cinderela é Cinderela, é com um H, no lugar do R. Em Hell, em inglês é inferno, então Cinderela. E por aí vai. Gente, é muito, 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 muito legal. É uma leitura que eu fiz assim, sabe, um dia. Levei mais porque eu não queria acabar, porque eu gostei muito do livro. Muito legal, muito bom mesmo. E, nossa, eu tô tão louca pra pegar outros livros do Fábio. Porque, assim, tem um, ele lançou, foi lançado pelos seus nerdbooks e esse ainda continua pelos nerdbooks, que é o Independência ou Mortos, que também é dele. A história dele e os desenhos não são dele. Que é um HQ. Eu já coloquei minhas mãozinhas nessa HQ, graças a Dani, que me emprestou o envolvimento. E, assim, apesar de ter sido lançado depois, o Idê Apareceu Mortos foi escrito antes. Então, eu não sei o que esperar. E eu tive o prazer também de poder fazer a comparação entre a edição da Globo Livros, que é essa daqui que eu possuo, entendeu? Que, assim, eu fundo... Ah, a Globo Livros mortos... Ah, é! E, tipo assim, apesar da Globo Livros ter feito um trabalho incrível, né, tem todo um... As páginas são amareladas, que eu acho muito legal, facilita muito a leitura. Dentro do... Antes de cada conto tem uma imagem, que vocês estão podendo ver, entendeu? Tem uma imagem, digamos assim, meio que ilustrativa da história. Aqui, Samara Fusão. Olha que legal. Então, assim... Eu pude comparar a edição da Nerd Books com a da Globo Livros. Eu devo dizer que, apesar da Globo Livros ter feito um bom trabalho, a da Nerd Books é muito superior. Digamos assim, a capa é toda preta, meio como se fosse tipo uma camuça, saiu o nome vermelho, é um vermelho e meio sangue, e é muito legal. E nas passagens, tipo, aqui também, no espaço de parágrafo assim, tem uma caveirinha. Dentro tem uma folha preta, cheia de caveira-mocego, caveira-mocego e vermelho. Eu vistei muito mais a edição do Nerd Books. Não estou desmerecendo de forma alguma a Globo Livros. Até porque, se você for procurar do Nerd Books pra achar, você não vai achar mais a Nerd Story. Saiu assim que a Globo Livros comprou os direitos, obviamente. E você pode encontrar em Cebos, que foi onde a Dani conseguiu comprar o dela. Eu queria ter a versão do Nerd Books uma questão de colecionador, que eu achei mais legal, mais bonito. Mas era a Globo Livros vale muito a pena também. O conteúdo é o mesmo, e o trabalho continua fantástico. O que eu posso dizer? Eu me apaixonei por Branca dos Mortos. E estou recomendando pra todo mundo. Todo mundo. É assim... É uma coisa meio que deturpa toda a sua infância. Se bem que, se essas histórias, esses contos de fadas, fossem desse jeito... Acho que todo mundo sabe que os contos de fadas originais e os irmãos Linn têm uma pegada mais macabra. E não essas... Oh, com o príncipe cantado no final, salvando o dia que nós temos hoje em dia. Apesar de ser legal também os dois, ok? Eu adoro toda qualquer leitura de contos de fadas. Acho que a galera que me conhece sabe que eu sou apaixonada por leituras de contos de fadas. Acho que foi por isso que Branca dos Mortos, Os Sete Zumbis e outros contos macabros me cativou plenamente. Então, eu recomendo a leitura. É muito legal. É uma leitura gostosa. Não é assustadora. Tem umas que você fica assim um pouquinho arrepiada de tipo... Oh meu Deus, será? E as surpresas durante os contos são muito legais. Eu fiquei tipo... Ah, eu conheço você. Eu sei de onde você é. Eu lhe vim da outra história. Nossa! Nossa, que massa! Sério? Não! 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 E por aí vai. Tipo, eu gostei bastante. Recomendo a leitura. E é isso. O vídeo foi meio curtinho porque o livro é fininho. Eu não tenho muito o que falar. Porque se eu for falar de cada conto, eu vou acabar soltando spoilers. E eu não quero soltar spoilers. Eu quero que cada um possa pegar e ler o livro e aproveitar assim como eu aproveitei. Então é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho, compartilha, assista, mostra pros amigos, se inscreve no nosso canal pra receber novas novidades. Eu vou tentar toda semana tá trazendo pelo menos um review em vídeo, ou uma tag, ou uma coisa pra sempre que ela tá atualizada pra vocês. Eu espero que tenham gostado. E é isso. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!